Música Vinde a Deus em nossos auxílios, socorre-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, estamos na quinta-feira da quarta semana da quaresma e a Palavra de Deus nos convida a uma reflexão profunda. Vamos dar nós testemunho de Jesus Cristo, como as Escrituras, como João Batista fez, como o próprio Pai o Senhor declara? Ou vamos ficar nas nossas concepções humanas? Ouçamos e meditemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos judeus, Mas com prazer vos alegrastes por um tempo com sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós ouvisteis sua voz, nem visteis sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naqueles que lhe enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna? Eu não recebo a glória que vem dos homens. Mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós, que recebeis glórias uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa. Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim. Pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis, então, nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vai endurecendo o seu discurso. Vai tornando as suas palavras mais duras para os judeus. Para que eles possam entender que os profetas passaram. As escrituras estão ali e falam e dão testemunho desse Messias, deste enviado Filho de Deus. Para uma salvação. Mas uma salvação diferente. Uma salvação que não pensa com a mente humana. Mas uma salvação que pensa com o amor do Pai Criador. Esta é a diferença que, às vezes, nós temos uns com os outros. Nossa mente trabalha com aquilo que nós conhecemos, com os pensamentos que conhecemos. Então, nós nos limitamos ao nosso conhecimento. Nos limitamos àquilo que é humano. Enquanto as coisas de Deus dizem respeito a algo muito maior. E para que possamos compreender estas coisas, é preciso estudar bem a sua palavra, absorvê-la. Abrir o coração para que o Espírito Santo possa trabalhar em nós. E fazermos, então, termos uma compreensão mais sólida daquilo que é o ensinamento de Deus. O amor de Deus é maior do que qualquer conceito humano. Ou de qualquer convicção que nós possamos ter uns dos outros. Colocar o nosso destino, o nosso futuro, a nossa vida eterna, na mão dos conceitos humanos, na mão da lei humana, é estar se entregando à morte. Colocar o nosso futuro nas mãos de Deus, através da palavra de Deus, é abrirmos o leque para a vida eterna. É este o convite que Jesus faz. Acrediteis nele, pelo testemunho do Pai, pelo testemunho da palavra e pelo testemunho, inclusive, dos enviados, que são os profetas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peçamos a bênção do Senhor para o seu dia, para a sua família e para todos que o cercam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.